Oi gente, mais um vídeo de comprinhas, agora as comprinhas de julho, então vamos lá pra não perder tempo que vocês sabem que sempre tem bastante coisa, né? Bom gente, vamos começar pelas unhas então, tá? Eu comprei agora em julho bastante esmaltes que eu resolvi investir nessa coisa até pra mostrar coisas novas pra vocês. Então, da Colorama eu comprei essas duas cores aqui, que é o azul biônico e o verde ninja, tá? Que é da coleção As Supercores. Então, minha filha mordeu aqui, tá? Então eu não lembro os preços, tá pessoal? Só tô mostrando pra vocês, depois no post do blog eu deixo certinho com os preços que eu paguei. O link do post vai estar aqui embaixo, tá? Aí eu comprei esse esmalte aqui da Marquette, que é fios de prata, ele tem glíteres dentro e fiozinhos de prata mesmo, tá? Esse aqui eu paguei R$2,49 nele, esse eu lembro o preço. E aí, esses aqui eu comprei, porque ainda tá em alta o neon, então como eu não tenho muita coragem de usar neon em roupa e tal, eu comprei pra botar na unha, que são três. Esse aqui é o Tutti Frutti, esse aqui é o Pistache e esse aqui é o Melão, tá? Pistache, Melão e Tutti Frutti. Que é da Guga, tá? Que é a coleção Vagalume. Esses aqui eu paguei R$1,25 cada um. Não testei ainda, não sei a qualidade deles. E ainda pra unha, eu comprei esses adesivos assim, tá? Esse aqui eu paguei mais uns R$2,00 cada cartelinha. Tá? E eles são muito bonitos, só que a única coisa que eu percebi neles, que eu já usei uma cartelinha, é que a minha unha é muito larga pro adesivo. Então parece que fica, como ele é um adesivo de colocar na pontinha da unha, ó, tá vendo? Ele parece que fica uma unha mal feita, então não sei. Quem sabe quem tiver a unha menos larga que a minha se adeque melhor. Bom, aí eu comprei também dois pincéis de base. Esse aqui até tá sujo, que eu tô usando, tá? Sem marca nenhuma. Eu paguei R$7,00 em cada um e eles são muito bons, ó. Muito macios, não pinica, fofinho. Muito bom de aplicar base líquida com ele. Falando em base líquida, então, eu comprei também essa base líquida da Marquette, que ela é Oil Free. Ou seja, é livre de óleo, tá? Ela realmente deixa bem sequinha a pele, mas ela não segura muito tempo. Mas ela é boa pro dia a dia. Eu paguei R$10,40, R$10,90 nela. E ela é bem boazinha. Recomendo. Aí eu fiz uma troca com a minha irmã. Eu dei um batom pra ela, que eu tinha repetido. E aí ela me deu essa base. Eu chamo de base compacta, mas na verdade é aquela base... Aquela base 3 em 1 da Avon, sabe? E eu troquei com ela porque ela achava que era muito clara pra pele dela. Mas pra minha pele eu acho que até fica legal. Troquei com ela por isso. Então, botei nas comprinhas, né? Porque é um produto novo. Aí eu tava de aniversário nesse mês de julho. Cantem parabéns pra mim, parabéns. Não é brincadeira. Eu tava de aniversário mesmo nesse mês de julho, bem no comecinho do mês. E aí eu ganhei... Eu acho que eu já coloquei no blog pra vocês que eu ganhei praticamente só tapetes. Ninguém merece. Achei que ia ganhar um monte de maquiagem. Porque todo mundo sabe que eu gosto de maquiagem tapete. Acho que eu ganhei uns 10 tapetes. Não sei se se combinaram, se era uma sacanagem, o que aconteceu. Só ganhei tapete. Mas pra salvar a pátria, meu marido me deu umas comprinhas. Que eu vou mostrar pra vocês num vídeo separado. E a minha querida Dinda tia me deu este corretivo iluminador Magix da Avon. Que eu já fiz a resenha dele pra vocês. Ele como corretivo, na verdade, não corrige. Mas ele, como ele é iluminador, ele tira um pouco aquela aparência de cansaço. Mas ele serve como um primer muito bom. Então, se você não for usar como corretivo, use como iluminador mesmo. Ou como um primer de olhos, tá? Que funciona. Aí, gente, eu comprei também um delineador líquido da Vult. Eu tô usando bastante também. Até já saiu o desenhinho aqui, que tinha aqui. Porque o meu da Avon, que eu usava, terminou. Então, tive que comprar outro. Eu paguei R$14,00 nele. E ele é bem bom. A duração dele é muito boa também. Eu uso direto em mim e nas minhas clientes também. Aí, eu ganhei de aniversário também. Esse lápis retrátil. Essa lapiseira retrátil da Natura. Essa cor aqui é o azul elétrico. Ele é um azul bem bonito. Também vai ter resenha pra vocês no blog, se sim que der. Eu não sei o preço dela, porque eu ganhei. O corretivo da Avon, eu sei que no último folheto, ele tava R$15,99. Uma coisa assim, tá? Mas o preço normal dele, eu acho que é uns... Perto de uns R$30,00, por aí. Bom, gente, daí esse aqui também foi um lápis que eu comprei, tá? É um lápis de olho. A cor dele é linda, maravilhosa. Eu amei essa cor, mas esse lápis é uma porcaria. Já fiz resenha pra vocês. Que é o lápis de olho da VINIX Cosmetics. E aí, comprei um outro que é um xodó, que eu adoro esse lápis, que é o lápis glitter a maçã, que essa cor aqui é a Aquamarine. É bem a cor que tá o lápis, ó. É um verde água muito lindo, muito lindo. E ele tem glitter. Capaz que o lápis glitter tem glitter. Não, é sério. Ele tem glitter, tá? Então, ele é muito bom pra ser usado como base de sombra, ou como sombra mesmo. O jeito que você quiser usar esse lápis fica lindo. Aí, gente, eu ganhei também de aniversário esse perfume aqui do Boticário, que é o Egeo Doce, tá? Ele é assim, vermelhinho. E o cheiro dele é maravilhoso. Ele é bem doce mesmo. Então, quem gosta de perfume doce, vale super a pena. Eu acho que ele tá uns R$75, se não me engano, tá? E eu recomendo esse perfume, porque ele fica o cheirinho o dia inteiro na sua pele e é muito bom. Eu gostei bastante. Bom, gente. Aí, chegaram algumas paletas. Quer dizer, chegaram praticamente todas as minhas paletas que eu tinha encomendado, tá? E eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Elas são assim, todas foscas. Tá? Sem brilho. E eu comprei duas paletas de 120 cores. Uma é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, que é a 120 cores neutras. Eu confesso, assim, pra vocês que eu tinha visto o vídeo de meninas falando que essas paletas de 120 são bem pigmentadas e tudo. Só que essa paleta de 120 tem algumas cores que não são pigmentadas, que você tem que ficar ali passando, 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 construindo a cor pra conseguir obter uma cor boa. Então, essa de 120, depende a cor, é pigmentada. Depende a cor, não é pigmentada, tá? Não sei se é só com a minha paleta que aconteceu isso, infelizmente. Tá? E essa paleta de 120, ah, gente, eu não me lembro quanto que eu paguei, mas eu paguei acho que uns 12 dólares. 12 dólares e pouco, tá? Eu comprei ela pelo e-bay. Outra paleta que chegou de 120 é a que todo mundo conhece, 120 cores modelo A ou modelo 1, né? Que é essa aqui, essa paletinha aqui, tá? Eu paguei uns 11 dólares nela. E essa sim, todas as cores são bem pigmentadas, tá? Até veio duas sombras, veio quebrada, eu acho que eles botaram alguma coisa pesada em cima, porque tá quebrada aqui. Mas eu consegui recompactar as sombras e tá perfeita, não tem problema nenhum. Então, se isso acontecer com vocês, vocês podem ter certeza que dá pra recompactar, sim. Até já deixei um vídeo de como recompactar, mas tem bastante vídeo desse tipo na internet. Aí eu comprei também essa paleta aqui, de 20 bases e corretivos, tá? Que bastante gente usa essa paleta como base mesmo. Eu chamo de 20 bases e corretivos, mas eu não gostei muito de usar ela como base. Eu prefiro uma base um pouco mais líquida do que tão compacta, sim. Eu acho que ela deixa um aspecto muito artificial na pele e eu não gosto muito. Eu gosto de uma coisa mais natural, tá? Essa aqui, ai gente, eu não me lembro quanto que eu paguei, mas eu acho que eu paguei uns 6, 7 dólares nela, tá? E todas elas só vêm com uma etiquetazinha dizendo o modelo da paleta. E outra paleta que chegou pra mim também foi a paleta de 28 blushes, tá? Eu confesso que eu achava que essas paletas eram maiores, mas elas são pequenas. Pra vocês terem uma ideia, o tamanho dessa... do recipiente que tem o blush é de uma moeda de 25 centavos. Então, é bem pequenininho, tá? Você olha no vídeo e você acha que é grande, mas não é não, ó. Minha mão, tá? Elas são pequenas. Mas a pigmentação é muito boa, dura bastante na pele. E eu também acho que eu paguei uns 5, 6 dólares nela, então super compensa. Porque se você vai comprar todos os cores de blush que você quer separados, e pra mim como trabalho com maquiagem, então eu tenho que ter bastante opção de cor. E é isso, gente. As minhas comprinhas. Já foi bastante coisa esse mês, né? Eu não sei se eu vou... não sei ainda como é que eu vou continuar fazendo os vídeos de comprinhas, se mostro por mês, assim, pra vocês, ou se eu vou mostrando à medida que vai chegando as coisas. Eu vou ver ainda, dependendo... se eu comprar muita coisa numa loja só, eu falo da loja, já mostro as comprinhas pra vocês, tá bom? Então, gente, um beijo. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no vídeo ou lá no blog, nos comentários, tá? E, como eu já falei, vou deixar o link aqui embaixo, na caixa de comentários do post do blog, e lá vai ter toda a listinha bem certinho das compras com os preços e os links de onde eu comprei, tá bom? Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.